Música Sou o Hakai e seja bem vindo a mais um vídeo E bom rapaziada no vídeo de hoje manos Estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de trilha O que eu escolhi pra estar trazendo pra vocês essa trilha hoje É essa Ford Ranger Raptor aqui rapaziada Se liga nessa caminhoneta bolada aqui manos Existiu o último vídeo que eu fiz de trilha aí Já tá ligado aonde que a gente vai hoje né rapaziada O vídeo que eu fiz lá da moto velho, da trilha com a moto lá Eu falei que eu ia voltar lá com uma caminhoneta né mano Com uma caminhonete E enfim rapaziada, eu vou voltar lá pra ver como que uma caminhonete se comporta lá Bom, mas antes de começar o vídeo eu queria estar pedindo pra vocês Deixarem o like aí, se inscrever no canal se possível E também se você quiser me seguir lá no insta Arroba Luiz Felipe, que lá eu sempre interajo com vocês Fechou? Então bora começar o vídeo Bom rapaziada, o volante dela aqui é pra esse lado Então vamos tá colando ali na Bênis pra tá tunando ela né Bom, a Bênis já é aqui do lado Parei aqui perto pra começar o vídeo Então bora tá indo lá né Rapaziada, estamos chegando aqui já Vamos tá entrando aqui na Bênis Pra tá preparando essa caminhonete né rapaziada Bom, motor Como sempre, level 4 Placa Amarelo no preto Rodas Vamos tá colocando uma roda off-road Será rapaziada? Ou essa original ela tá boa? Bom, vamos tá colocando uma roda off-road aqui Deixa eu ver uma bolada aqui pra gente tá colocando Bom rapaziada, eu escolhi essa daqui Vamos tá trocando a cor dela agora Vamos vir aqui em cor da roda Preto Pneus vamos deixar personalizado Fumaça do pneu eu vou deixar Sei lá Deixar essa comarine aqui Pneus da prova de bala já tá Luzes, vamos ver o farol né Vamos tá deixando o xenon Não, não vou colocar Agora pintura Deixa eu ver aqui rapaziada Se a gente lançasse um branco Ia ficar da hora hein Tem o branco geada e o branco gelo Acho que o geada ia ficar foda hein rapaziada Vamos tá lançando o geada aqui Cor secundária aqui Vamos ver Acho que é um metálico aqui Acho que a cor secundária não muda nada Essas daqui também nem vão mudar Então nem vamos Nem vai mudar Blindagem vamos tá colocando 100% Freios de corrida Buzina não vou mexer Suspensão também não Transmissão de corrida Turbo vamos instalar aqui E é isso rapaziada Terminamos a tunagem aqui Bora tá indo lá pra trilha agora Bom rapaziada eu vou tá indo lá pra trilha E quando eu chegar lá eu volto com vocês Fechou Bom rapaziada já cheguei aqui na trilha E quem assistiu o vídeo da moto lá Que eu fiz a trilha com a moto Já sabe o lugar que eu estou né Então vamos tá subindo aqui Essa trilha aqui é bolada hein rapaziada Muito louca mesmo Vamos tá subindo Se vocês quiserem assistir o vídeo que eu fiz lá É fazendo uma trilha com uma Suzuki V-Strom lá né mano Uma moto Big Trail aí É tá aparecendo aí no card agora Pra vocês assistirem Fechou Aqui tem a barragem né rapaziada Olha o riozão aí ó Muito louco Vamos que hoje eu quero sujar Essa caminhonete de barro rapaziada Vamos que vamos mano Nossa de bike aqui rapaziada Bom rapaziada Vamos tá descendo aqui Depois a gente dá sequência a trilha aqui Mas era bem nesse lugar aqui Que eu queria vir rapaziada Bem nesse lugar aqui Então vamos tá indo né rapaziada Vamos tá indo Forge Ranger Raptor aqui E Budi Budi Razzle Nossa senhora Seria a força dessa caminhonete hein Nossa senhora Só vamos tá metendo o pé no acelerador aqui Cê tá doido hein Olha que bruta essa caminhonete mano Olha isso Que brutalidade manos Cê tá doido Curti muito essa Ford aqui manos Ela passa com tudo mano Que caminhonete bruta hein Ó passando pelas pedras aqui A gente tá subindo aqui Tem um lugar aqui que dá pra gente descer Acho que eu desci por aqui da última vez Se eu não me engano Não acho que era um pouco mais pra cá Deixa eu ver Apesar da eu desci aqui da última vez Acho que dá pra gente tá descendo aqui também com a caminhonete Bom e vamos tá indo aqui Espero que não capote né Segura, segura, segura Vamos segurandinho Pra não cair com tudo né Nossa o freio dela é bom hein Nossa senhora rapaziada Conseguimos Meu senhor amado Ah não mano Se liga nessa caminhonete Olha a força que ela tem mano Passa rasgando Sério rapaziada Na moral curto muito a caminhonete Tipo Sério tipo Esses carros assim é minha praia Tá ligado Olha isso mano Vem me dizer que Com uma Lamborghini Dava pra fazer isso né rapaziada Cê tá doida Dá nada né mano Aqui é só pras brutas mesmo E finalizando o resto da trilha né Nossa rapaziada Que caminhonete bruta Na moral Bom o download dela vai estar aqui na descrição do vídeo Pra quem quiser baixar aí tá Recomendo muito essa caminhonete aqui hein Manos A única coisa ruim É que o volante dela é do outro lado né Mas Tá de boa Rapaziada Se você assistiu até aqui É porque você gosta desse tipo de conteúdo né Então Manos Deixem o like aí Pra tá me fortalecendo tá Que eu posso tá trazendo outros vídeos assim Se vocês quiserem é só comentar aí algum carro que vocês querem Tipo SUV Caminhonete aí Comentando aí o carro que vocês querem Que eu posso tá trazendo o carro que vocês escolherem Fechou? Será rapaziada? Embalema aqui a monstra hein Vamos tá fazendo um Um off road aqui Bem off road mesmo Bem fora de estrada né Como diz a tradução Tá esperando o lugar pra passar aqui Aí bora 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 Aí passamos Nossa senhora rapaziada Sério isso aqui é muito da hora de fazer Manos Tá subindo aqui um morro Sobe aqui manos Acho que isso sobe hein Nossa senhora Meu Deus do céu Ó tem uma trilha aqui Será que a gente já fez essa trilha? Trilha aí que a gente pode tá fazendo né Com algum outro carro aí Não sabia dessa trilha aí não Vamos tá deixando essa trilha aqui Pro próximo vídeo de trilha aí Que a gente for fazer tá Não vou tá explorando ela agora Vamos tá descendo por aqui E aí rapaziada Ó a perseguição aqui ao vivo Bora acompanhar Bora acompanhar aí Nossa senhora Vamos dar uma ajudinha na polícia aqui Vamos dar uma ajudinha na polícia Que aqui nossa caminhonete é blindada hein Toma Já rodou já Toma então trouxa Vai ser bandido na casa do caralho Bom mas o vídeo foi esse rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aí manos Se inscreve no canal aí Pra fortalecer Tamo junto Valeu Falou É nóis E fui Tchau 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 Obrigado.